E aí, para o canal Bill Motocar, a gente vai fazer um videozinho mostrando a Master Ride da Haljui e o que ela tem de bom em relação a Shopper Road. A Shopper Road foi a primeira moto que nós tivemos, bastante satisfeito com o que ela ofereceu para a gente e agora a gente mudou para a Master Ride. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem, o sol hoje, a pintura, essa pintura dela é sensacional, né? O tipo da qualidade da pintura, os reflexos, né? Como já muitos vídeos mostraram, ela tem aí os alfoges laterais, que faz aí uma comodidade para poder carregar algumas coisas. Aí, a gente tem aqui os protetores aqui, né? Junto ao motor. Já foi falado, o freio traseiro dela é um freio a tambor, não é um freio de disco. Mas a gente vê muitas motos aí, ainda no mercado, que utilizam o freio a tambor. Na frente, a gente tem o freio a disco, com uma proteção aí para o disco, diferencialzinho. Aqui, a nossa andorinha aí ganhou uma bolha aerodinâmica aí, né? Para coisas. Ganhamos ali também, colocamos aqui um detalhezinho de mais uma luz de dia, né? Um daylight aí para ajudar a proteger a moto. O Sissibar, o traseiro, né? Que vem nessa moto também. Aí, a gente tem... Aí, quanto mais sai o sol, fica melhor o detalhe aí da pintura da moto, né? Muito bonito. Aí, a gente tem aqui o painel dela, né? A gente nota que não é um painel, apesar dele ser um mostrador assim, analógico, né? Mas a gente vê que ele tem uma eletrônica na hora que liga, né? Não é direto no cabo, como era o caso da Shopper Road. O painelzinho auxiliar com as informações aí do quilometragem, de combustível, quilometragem parcial, troca de óleo. O que tem assim em outras motos. Na manete, outra diferença é o porta-corrente para a partida da moto, que a gente não tinha aí na Shopper Road. E aí, muitos dizem o detalhe aqui também, no contrapeso do manete, cromado, né? O próprio... A própria proteção do motor aqui também, que é de série. Lá embaixo, ali o famoso bico de pato, né? O protetor do motor também. O motor, o mesmo motor TSR. Sensacional esse motorzinho. Muito bom. Não vibra, né? O motor de qualidade. A moto já conta com injeção eletrônica. O câmbio, muitos reclamavam do câmbio, né? O pessoal fala muito da dificuldade no câmbio da Shopper Road, uma questão até de costume. Mas a transmissão aqui da Masterwide já sofreu alguma alteração. Então, o câmbio está muito mais macio, muito mais preciso do que o câmbio da Shopper Road. Em termos de questão de valores, né? Que essa nossa moto, ela chegou num valor aí pra gente em torno de uns 15 mil reais já, com preço de nota fiscal. Eu já vi localidades com valores maiores do que esse. Mas se a gente considerar o fato dela vir com os alforges laterais, com o Cicibar, já com o protetor de motor, no meu entender, justifica. Você paga um preço a mais na moto, mas justifica você ter aí a moto te oferecendo, né? A gente vê muitas motos aí que o preço não está tão acessível como era antes, né? Todas as motos subiram de preço. Mas ela oferece, né? Os seus, digamos assim, os seus mimos, algumas coisas a mais aí. Alguns podem dizer, ah, pra que eu preciso disso ou daquilo. Mas se você for equipar a sua moto, comprar tudo isso, isso vai ter um preço, né? E ela já vem. Então, a Shopper Road hoje, ela está em torno de, aqui na região, em torno de 13 mil reais. Então, eu entendo que a diferença de 2 mil reais a mais entre a Shopper Road pra Master Ride, é algo que justifica. Espero que vocês tenham gostado. Ela também tem o cavalete central, né? Pra caso de manutenção. Vou dar uma ligadinha aqui só pra poder ver também o ronquinho do motor. E aí, a gente tem, ó, o negócio de esplicar o rampinho. Escapamento também, eu acho bonito, né? Ele não tem aquele acabamento cromado como a Shopper Road, mas ele tem bem acabado. Esse alfoge, pela posição do escapamento, ele é um pouquinho menor, né? Um pouco menor do que o do outro lado, por conta aí da posição do escapamento abaixo dele, né? Então, como a suspensão, né? Ele não pode ser maior, senão vai ficar batendo o escapamento. Detalhe aqui também do suporte pro garuco, né? O que dá apoio do garuco. Detalhe aqui pro freio. Que a gente fez essa instalação desse... Dessa luz auxiliar na frente. Fez tudo direitinho aí, sem cortar aquilo nenhum da moto. O farol diamantado dele. Aí ela já tá com uma lâmpada LED nela, que a original não é LED. Detalhezinho que faltou, já em casa agora, É que quando a gente aciona as luzes indicadoras de direção dela... Dá pra perceber, né? A gente tem um sinal sonoro também, né? Esse é um detalhe a mais que ela tem, que é o sinal sonoro quando as luzes indicadoras de direção estão ligadas. Foi só mais um detalhezinho aí que faltou. Abraço. Como diz o meu amigo, beijo grande, beijo do Bil. Valeu, Bil. Abraço.